Na Vila Mariana, em Ribeirão Preto, uma casa pegou fogo hoje à tarde. Segundo a moradora, ela esqueceu uma chapinha de cabelo ligada e saiu para ir à farmácia. O pai dela conseguiu entrar na residência, mas não deu tempo de controlar as chamas. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o rescaldo. O imóvel ficou completamente destruído, mas ninguém se feriu. Eu estava lá fora, quando eu entrei, eu vi a fumaça. Eu peguei uma pedra, estourei a porta, mas vieram a venda de fogo. Eu peguei e saí para fora e chamei os bombeiros. Eu deixei a chapinha ligada e fui sair. Aí eu fui na farmácia para comprar remédio e deixei ela ligada e ela pegou fogo. Aí explodiu tudo, queimou tudo que tinha, não é só tacar a roupa do corpo só. Chegando no local, a gente verificou que é uma residência pequena, de aproximadamente uns 10 metros quadrados, que estava totalmente em chamas. O telhado e a janela já haviam caído. Nós realizamos o combate, a extinção do fogo e o rescaldo. O local foi deixado em segurança, porém o local está agora inabitado.